Oi, aqui é o Neto E seja bem-vindo ao meu mundo Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai jogar Roblox Saitama Battlegrounds Ô, ô pessoal, ô pai, você quer um presente? Cadê o presente? Pega É mentira! Olha aqui Rapaziada, eu não conheço nada desses jogos É o Neto que joga e me chama pra jogar E a gente resolveu gravar É, ô pessoal, aí você está isso pra quem? Cadê a capivarinha, Clébine? Cadê ela? Cadê a capivarinha? Cadê minhas capivarinhas? Isso aqui é o que, Neto? O que é essas coisas aqui? Ah, esse daí é os melhores jogadores do mundo Que jogam esse jogo Ô pai, ô tu já viu Respeite, rapaz Para de ser OP, para de ser OP Então vem, vem Faleceu Eu já, ô eu tô Tá vendo essa, ô pai, tá vendo essa barrinha vermelha? E esse cara aqui, quem é? É só seu pai! É o, é o bote aí É um bote assim Olha aqui seu cachorro Morreu Aqui o é minha Tá vendo essa barrinha vermelha aí? Que tem o nome? Tá vendo? Essa barrinha Vai liberar novos ataques e um topê Entendeu? E eu já vou, ele é ativado Neto, aí se eu quiser mudar de personagem Que eu tô usando esse ciborgue Aí você vai, não, não, não Não, não, não Não, cara Adoro Aí, ô O que aconteceu? Tu saiu Se eu quiser mudar de personagem Como é que eu faço para mudar? É nesse carinha aqui, é? Aham Para de me bater, cara Não Aí, ô Vou pegar o Stronger Man agora Cara, esse daí é ruim, tá? Pera aí, pera aí Tem que iniciar Não, espera Eu recomendo tu usar o Ninja Mortal, ó Isso Morreu? É, tu reiniciou para usar ele Para usar ele, ó Vai de Ninja Mortal Que é esse aí É o que eu tô usando Agora eu tô com a espada rapaziada Agora o negócio vai ser sério, hein? Ó, tá vendo essa barrinha Tá vendo essa barrinha vermelha Que tem aí Em cima dos especiais Eu tô com ela carregada Então eu posso usar o meu Deixa eu testar aqui Esses meus especiais aqui, ó Usa nele aqui Usa Neto, aí qual é o objetivo desse jogo? Ué Não tem nenhum objetivo É só se matar e se divertir Sai daqui Lá vai, bomba E não tem como me defender, não, é? Tem Nossa, eu preciso segurar um escudinho Chega, chega Ih, caminhada Não morre não Peraí, peraí Serião, serião Não gostei desse cara não Vou pegar outro aqui Vou pegar o caçador de heróis Ah, tu vai de garoto? Eu já vou te avisando ele Então Ele morre, né? Ele tem um especial muito bom Mas Mas Só que ele só ataca de perto, tá? E essa fúria aqui é o que, Neto? A fúria é o especial Vem cá, capivara Não Sai Nossa senhora, o bicho Ai, ai Tu quer vir? Então vem Esse é pelão, cara Deixa eu Aprender também aqui Então usa o saco de pancada Pra prender Toma Arrastou tua cara no chão Nome Vai, vai O bicho cai que nem um saco De 50 quilos de farinha É Tem que censurar aquele Aquele nome, né? Que especial Mas E esse Goku só Fica olhando aqui Ele é um bote Pra tu treinar Ih, virou banheiro Vou pegar o personagem, rapaziada Vou pegar agora Não, vai não Vou pegar o Deixa eu ver Stronger Hero Ele não presta Mas se tu souber jogar Mas eu Eu te recomendo Não usar ele Eu não vou deixar Eu não vou deixar Tá, vai Eu vou deixar Stronger Hero Cadê Neto, cadê Neto Rapaziada, esse é o jogo Saitama Battlegrounds Espero que cês tenham gostado Né Neto? Seu Não, Neto Não tá dando certo Não, Neto Eu Meu Deus A minha Net caiu. A minha também.